Casca e seus amigos irão competir em apenas um bloco aqui no Minecraft. Só que Cas poderá usar os poderes de inseto para trollar os seus amigos e vencer a competição. E no final, eles vão ter que enfrentar o Sapo-Rei, que é muito forte. E quem derrotar o Sapo-Rei, ganha. Quem será que vai ganhar? É, Cas, mas hoje a gente vai ganhar. Você só tem esse bloco de terra e alguns insetos bem fraquinhos. E você não pode morrer nenhuma vez. Não se esqueça disso. Já, gente, pode morrer quantas vezes quiser. Nenão, mostra aí, péssimo. Ai, me lasquei. Tá vendo? Bom, mas não tem problema. Eu vou tentar ganhar mesmo assim. Bom, galera, se eu vou ganhar, eu não sei. Mas eu posso tentar. O bom é que esse bloco, ele regenera. E assim eu posso simplesmente expandir o meu um bloco. E agora não é mais um. São três blocos. O maior problema de todos é que pra eu virar inseto, eu preciso de um botão. E esse botão eu coloco embaixo de cada inseto. E quando eu aperto esse botão, eu me transformo num inseto. Só que como vocês estão vendo aqui, nesse lugar eu não tenho nenhum botão e nem madeira pra fazer botão. Então isso aqui vai ser muito difícil. Ah, e eu ainda quebrei o bloco errado. Bom, mas agora acho que eu posso expandir aqui o meu bloco e pronto. Talvez não caia tantos blocos lá embaixo. Ah, e ainda tá caindo. Pronto, agora tá protegido. Não vai cair mais nenhum bloco lá embaixo. E eu tenho uma pequena chance de dropar um botão nos blocos de terra em que eu quebro. O problema é que eu acho que isso vai demorar muito. Então eu vou ficar cavando aqui durante um tempo. Galera, e depois de um tempo, olha só o que aconteceu. Eu acabei de ganhar um botão. Agora eu posso escolher o primeiro inseto que eu vou virar. Eu posso virar uma formiga, uma abelha, um besouro ou quem sabe até um grilo. E agora eu preciso pensar numa estratégia. Porque do lado dos meus amigos, eles podem dropar pedra. Mas dessa única pedra, eles também podem dropar dinheiro. Pra gastar na loja, que tá bem no meio dos dois blocos. Bom, e pra derrotar o sapo, eu vou precisar de um portal. O portal do fim. E isso vai ser muito complicado. Mas o bom é que eu já posso fazer a minha ponte pro lugar dos insetos. Sendo que cada um deles aqui tem um poder diferente. Alguém tem ideia de como a gente pode quebrar esse bloco de pedra? Eu, com a mão. Boa, pêssego. Quebra com a mão, então. Deixa comigo, deixa comigo. Tá quebrando, tá quebrando, galera. Tá quebrando. É, galera. Deu jeito. Ih, tá fraquinho, hein? Ô, pessoal, tem umas picaretas aqui, ó. É só pegar. Burrão. Se lascou de novo. É, Keb, você deu uma excelente ideia. Então vamos pegar nossa picareta. Eu peguei uma picareta. É? Eu acho que hoje o pêssego não vai conseguir ficar no bloco. Eu também tô achando. Então vamos começar quebrando esse bloco. Pois é, porque esse aqui, como vocês podem ver, é um bloco mágico. E ele fica caindo dinheiro, olha só. Tá quebrando um monte de dinheiro lá no void. A gente vai lá pegar. Pega lá, Keb. Pega lá, pêssego. Tá bom, vou pegar lá. Agora o bloco é todo meu. Pera aí, antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like. Então deixa o seu like aí, hein? Tô de olho em você. Ai, muito obrigado. Agora vamos continuar com o vídeo. Bom, e com esse dinheiro que a gente vai pegando do bloco de pedra, nós vamos poder gastar na loja do senhor baratão. Onde aqui é tudo barato. Bom, e pelo jeito vocês já quebraram um monte de pedra, porque eu tô com quase 40 blocos. É, isso aí, Keb. Expande mais essa ilha aí. Tá muito apertado aqui, ó. Não tá tendo espaço aqui. Ah, meu Deus, eu desisto. Não tem espaço. Ah, eu também não tenho espaço. Uau! Deixa comigo. Viu como eu não tenho espaço? É, eu tô vendo. Então eu já vou expandir a nossa ilhazinha. Eu acho que desse jeito eu penso que eu vou ficar feliz. Eu já tô quase desistindo, pra falar a verdade, viu, Caia? Eu já caí, eu acho que umas 20 vezes já. Olha, 21 com essa, então. Cadê não desisto? Bom, eu não sei o que vocês escolheriam, mas eu acho que eu vou escolher a abelha. Porque pelo menos a abelha tem asas e ela voa. E isso vai ser muito bom. Então a única coisa que eu preciso fazer é colocar o botão aqui e apertar esse botão. E assim, finalmente, eu viro uma abelha. Bom, parece que agora eu sou bem mais baixo do que um bloco. Isso é bem estranho. Mas ainda assim, consigo pular e andar normalmente. Só que o melhor de tudo é que a abelha voa. Haha, agora eu ganhei o novo poder e vou poder voar por aí. O único problema disso tudo é que além de ficar menor, os meus corações também são diminuídos. Agora eu só tenho 5. Então tenho que tomar cuidado. Eu posso derrubar os meus amigos lá embaixo. Assim eles perderiam todos os itens. Ou eu posso tentar atacar eles como uma abelha. Eu uso o ferrão do meu bumbum. Espeto eles. E assim eu ganho todos os itens dos meus amigos. E o que eu não tinha visto é que quando eu abri o meu inventário, eu tinha ovo gerador de abelha e ainda uma papoula. E acho que eu já sei o que eu posso fazer. Se eu espalhar uma abelha e pegar uma flor na mão, elas vão me seguir. É como se eu fosse uma abelha rainha. E se eles me atacarem, as abelhas simplesmente vão atacar eles também. E o melhor de tudo é que eles estão construindo uma casa. Olha só isso, galera. E quando eles entrarem nessa casa, eu posso atacar eles e os itens deles não vão cair lá embaixo. Haha, eu vou preparar o meu exército de abelhas então. Vamos lá, abelhinhas. Mas agora é só vocês nascerem e me ajudarem a bater os meus amigos com o ferrão de vocês. Nasçam, 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 abelhas. Olha só, eu ainda tenho muita abelha pra spawnar. Ah, quer saber? Eu não quero construir nada não. Tchau, galera. Tchau, eu fui. Acho que ele gostou de ficar lá. É? Ou ele ficou bruta. Eu tô brincando, galera. Pode achar que agora eu vou construir, mas... Galera, cadê meus itens? Como assim, cadê seus itens? Ah, eu tava cheio de pedra e dinheiro e agora eu não tenho mais nada. Ixi, galera. Parece que agora a gente não pode mais cair lá embaixo. Senão a gente perde tudo. Ah, então... É sério? Deixa eu testar aqui. Vem cá, KKR. Não, não, não. Pera aí, Keb. Não faz isso não. Eu tô com bastante dinheiro. Ah, só porque você pode comprar comida. É, eu posso comprar bastante comida. É isso aí, Keb. Ai, essa foi por pouco. E beleza, agora a nossa caça de pedra está pronta. Estamos protegidos. Vem pra cá, Nina. Falta uma coisa. A porta. Agora sim. É, agora sim. Tá, mas como que a gente vai sair pra comprar as coisas, seu cabeça louca? Ué, é só abrir a porta... Ih, rapaz. Não pensei. Ah, bom. Pelo menos a Nina pensou por você. Deixa essa parte assim aberta até a gente fazer uma porta. Ô, galera. Vocês estão ouvindo um barulho estranho? É, tá parecendo, sei lá, um zumbido, uma moto passando, um carro passando, um avião, sei lá. Não, isso tá parecendo um barulho de abelhas. E muitas abelhas. E assim eu me tornei a abelha rainha. E agora eu tenho o meu exército pra atacar os meus amigos. E agora vamos lá, abelhas. Aproveitem. Eles estão dentro das suas casas. E o bom é que eles têm dinheiro. Olha isso, pessoal. Vou spawnar um pouco mais de abelha nesse lugar. Vamos lá, abelhas. Invadam e batam neles. Ai, ai, ai. Cuidado, abelha. Socorro. Você daqui, abelha. Ai, lascou. Enquanto isso, galera, as abelhas picam eles e eu vou pegando todos os itens. Olha só, tá caindo um item no chão. Vai lá, abelhas. Acabem com eles. Ai, eu não consigo sair daqui. As abelhas estão bem picando. Agora sim. Vamos pegar todos esses itens. Beleza. Já podemos voltar pra nossa forma original. Até mesmo que não dá pra virar essas abelhas pra sempre. Peraí, eu perdi alguns itens no meu inventário. Bom, mas pelo menos não perdi o dinheiro. E olha só o tanto de grana que eu consegui. Isso tudo porque eu só virei abelha. Imagina o poder especial da formiga. Ou quem sabe até do besouro. E do grilo. Bom, o grilo eu não sei se tem um poder muito especial, não. Mas eu sei que ele pula muito alto. E agora, pessoal, eu tenho um bloco pra chegar até a loja. Tudo que eu preciso fazer é uma ponte. E isso aqui vai ser bem fácil. Eu vou fazer até uma ponte maior pra garantir que eu não caia lá embaixo. Porque se eu cair lá embaixo, eu simplesmente perco. E eu não posso morrer nenhuma vez. Galera, isso não foi legal. Isso com certeza foi coisa do Cais. Aquele monte de abelha. E ele ainda roubou todo o nosso dinheiro. E a gente tá sem nada e sem picareta. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? É só a gente ir pra loja e comprar outra picareta. Ah, mas que inteligente. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente não tem nem bloco? Mas é um gênio mesmo. Mas não seja por isso, galera. Enquanto a gente tava falando, eu vi que tem picareta caída aqui fora. Ela tá quase quebrada. Mas foi a única coisa que sobrou. Xiii. E falando em coisa que sobrou, parece que o Cais tá indo pra loja com o nosso dinheiro. E pronto, ponte feita. Agora vamos lá. Porque a gente tem que ir na loja do Sr. Barata, Sr. Pulga. Eu ainda não sei o que que ele é. Mas ele tem um chapéu descolado. Então vamos ver o que você vende aqui. Olha, a gente pode comprar quase tudo. E posso comprar até um estilingue. Isso aqui é legal. Deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se esse estilingue funciona mesmo. A única coisa que eu preciso fazer é colocar as munições na outra mão e vamos tacar a estilingada deles. Olha só isso. Ai, ele tá tacando pedra aqui, galera. Se esconde, se esconde. Ai, não é por aí. Ai, tá tacando aqui e tá me acertando. Ah, mas isso não pode ficar assim, galera. Vamos começar a quebrar esse bloco de novo. E fazer todo o dinheiro que a gente já tinha feito. E recuperar tudo que a gente tinha perdido. Ainda bem que só tem uma picareta, né, K.R.? Ah, não, não. Eu não. Dá pro pesco. Vai lá, pesco. Eu não. Eu tenho alergia à picareta. Dá pra mim aí, ó. Ai, gente, vocês são todos preguiçosos, viu? Ó, tá bom. Eu vou quebrar. Mas na hora de fazer a ponte, você que vai fazer. E outra, eu que vou gastar todo o dinheiro. Não, 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 não. Eu quero comprar roupa. Sai fora. Eu quero comprar comida. Não, peraí, para. Não, 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 não. Para de me bater. Não tem nada a ver com isso, galera. Claro que tem. Sei que tem uma picareta pra ela. Não, você é aquilo que fica com picareta. Para com isso. Não, não, não. Bom, Anina, eu quero comida. E uma roupa bem bonita. Tá bom, galera. Chega, chega. Eu só tô com quatro corações e tô ficando com fome. Mas agora a pergunta que eu não quero calar. Vocês têm bloco suficiente pra fazer a ponte? Eu só tenho 23. Eu tenho 10. Eu tenho 30. Eu consegui pegar 18. Ah, então é mais do que o suficiente. Eles entraram pra casa, ninguém quer mais sair. E agora eu tô muito forte. E fora que eu posso comprar mais coisa ainda. Porque eles deixaram muita grana aqui. Pera, uma maçã custa 128 reais. Que coisa cara. Bom, vou comprar uma muda de carvalho. Alguns diamantes. Porque eu vou precisar. Tem bastante bloco de ferro. Bom, e também tem uma picareta muito boa. Então agora eu posso expandir muito mais a minha ilha. E deixá-la mais poderosa. Vou fazer um local pra eu plantar essas árvores. Bom, esse lugar tá ideal. E eu vou plantar duas árvores de uma vez. Eu vou precisar de madeira pra criar uma pá com os diamantes que eu peguei. Assim eu vou quebrar esse bloco de terra muito mais rápido. E olha só, eu acabei de dropar o meu segundo botão. E isso só significa uma coisa. Eu posso virar o bicho que eu quiser. Mas antes disso, eu preciso fazer uma plantação também. Eu preciso de pão. Enquanto eles estão ali, bem escondidinhos, estão com medo de mim. Dessa forma, não vai ser muito difícil vencer os meus amigos. Agora vamos lá comprar a picareta. E tem que tomar cuidado com o Casper e não jogar a gente ali embaixo de novo. Eu acho melhor esperar ele voltar da loja, gente. Ah, tá com medinho, né? É, claro. Eu também. Ih, tão com medinho vocês dois? É claro, você não tá não. Eu também. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. Porque a picareta quebrou. E a gente só tem esses blocos e esse dinheiro. Viu só, viu só, seus cabeçalos. Então a gente vai ter que esperar o Casper voltar mesmo. Ih, eu acho que ele já saiu de lá, pessoal. Então chegou a hora, galera. Vambora. Aê, já cresceu a minha árvore. Ih, olha só. Eles estão fazendo a ponte. Eu vou jogar eles bem embaixo, isso sim. Toma essa. Ih, peraí. Não, não, não. Peraí, Casper, não faz isso, não. Não me joga ali embaixo, não. E eu vou te jogar sim, porque a gente sabe a competição. Tchau, Casper. Eu vou perder tudo. Ih, peraí, galera. O Casper jogou a gente ali embaixo, mas a gente continuou com os itens. Então significa que a gente não tá perdendo tudo. Uuuh. Quer dizer que agora eu posso bater à vontade. Toma, toma, toma. Não, para com isso. Ah, tá bom. É, mas a gente tem que tomar cuidado. Vai que a gente volta a perder os itens de novo. É verdade. Vamos consertar a ponte logo. Vamos gastar nosso dinheiro, porque não aguento mais ficar nessa casa aqui. Agora que a gente chegou, vambora. Vamos ver o que a gente pode comprar no Senhor Baratão. E olha só, aqui tem um monte de coisa. Uma picareta encantada com eficiência 3 e uma picareta encantada com eficiência e fortuna. A gente pode comprar ela, mas eu só tenho 20 reais. Galera, eu preciso do dinheiro de todo mundo. E peraí, ô, Keb, o que você tá fazendo aí? Eu tô trabalhando. Não quero ladanhar aqui, não. Vamos andando dinheiro. Bora. Vai lá, galera. Joga o dinheiro de vocês pra mim. Pra gente comprar a super picareta. Tá bom, tá aqui. Rapaz, vocês estão na sincronia. E agora a gente consegue comprar picareta certinho. Porque ela custa 64 reais. Aqui, Keb, toma. Me sobrou um conto. Boa sorte. Fui. Ah, obrigado. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchauzinho. Agora vambora, galera. Vamos quebrar mais aquele bloco. Bom, mas agora sim. A minha árvore já cresceu. Então vamos começar a fazer a nossa mesa de trabalho. E olha, não é por nada, não. Talvez a gente consiga fabricar botões. Agora sim, eu tenho quatro botões. Eu posso virar quatro insetos de uma vez só. O botão padrão do Minecraft não vale de nada. Eu não consigo colocar nos blocos. Eu consigo apertar de novo. Só que eu não viro a abelha de jeito nenhum. Já passou o tempo. Eu consigo colocar ele em qualquer outro lugar. Menos nos blocos. Mas tá bom. Eu ainda tenho esse aqui. E eu posso virar qualquer inseto. Mas só vou gastar eles depois. Então mãos à obra. E vamos pegar madeira. Porque agora a gente vai começar a ficar forte. Mesa de trabalho em mãos. E vamos lá. A minha pá de diamante tá feita. Agora, galera. A gente quebra isso muito mais rápido. Ou seja, tem mais chances de dropar os botões pra eu virar inseto. Consegui algumas terras pra crescer a minha ilha. Eu tenho que tomar cuidado. Porque os meus amigos vão me querer jogar lá embaixo a qualquer custo. Porque assim eles conseguem ganhar o desafio. Mas eu não vou perder tão fácil. Haha. E lembrando, pessoal, que eu também não posso ficar com fome. Porque senão eu acabo morrendo. E é por isso que eu tô expandindo mais e mais a minha ilha. Porque eu preciso fazer uma plantação. Agora é só colocar uma aguinha. E pronto. Vamos também fazer uma enxada. Como a gente tem nove sementes de trigo. Eu acho que a plantação aqui cresce bem mais rápido. E por isso a gente vai botar bastante trigo pra fazer. E quanto mais rápido eu fizer isso, melhor é. Haha. Vamos lá. Plantação. E olha só como cresce rápido. Assim eu vou matar minha fome rapidinho. Eu coleto os trigos que já estão prontos. E agora começo a fazer pão. Bom, só deu dois pãezinhos. Mas pelo menos é o suficiente pra matar a fome. Agora sim, com essa picareta a gente vai conseguir fazer muito mais dinheiro. Porque ela tem eficiência e fortuna. Bom, galera. Eu consegui aqui dois packs de dinheiro. Agora vocês vão lá e comprem cada uma picareta dessa de diamante, tá bom? Boa sorte. Comprar aí comigo mesmo. Então vai logo. E para de fechar a nina lá fora. Prontinho, compramos. Então bora fazer dinheiro, galera. Vambora aí. Ô, Kevin, pera aí. Você não tá fazendo dinheiro. Você tá fazendo besteira. Para com isso. Eu tô fazendo mais dinheiro pra mim. Ei, gente, pera aí. Vocês gastaram dinheiro. Eu falei que eu ia gastar primeiro. Ih, demorou demais. Ah, foi namorar, perdeu o lugar. É, nina. Deu mole. Mas não seja por isso. Olha aqui. Tem 64 reais e mais 21. Pode comprar alguma coisa útil pra ajudar a gente. Tá bom. Ih, calma aí. O que esse cara tá fazendo? Tá quebrando a minha ponte. Isso não vai ficar assim. Eu vou pegar vocês. Ai, eu demorei muito pra equipar. Ele vai ver também. Eu vou jogar ele lá embaixo. Ai, quase acertei, quase acertei. Acertei, mas ele não caiu. Ah, eles correram. Ei, seus cabeça oca. Traz dinheiro pra cá pra gente comprar coisa pra atacar o cais. Aqui vem de diamante. Bom, galera. Vocês escutaram a Nina. Então vamos levar todo o nosso dinheiro e comprar diamante. Eu já tenho um monte. Fui. É isso aí. Vamos lá, Cabeças Ocas. É, o time das Cabeças Ocas. Ah, eu não gostei muito desse nome, não. Ah, foi ela que disse. Tá, mas então vamos comprar aqui o diamante. Ô, pessoal. Eu tô ficando com fome de tanto ver o cais que falam plantando lá. Acho que eu vou roubar. Ô, Keb, não faz isso não, Keb. A gente tá sem nada, hein? Ah, vou fazer assim. Eu vou, vou, vou pegar tudo. Não, peraí, Keb. Ele vai jogar ali embaixo. Melhor me apressar pra plantar. Porque uma maçã tá muito cara. Então é melhor viver de bom mesmo. Pega tudo. Pega tudo. Sai daqui, seu gato. Ai, 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 ai. Se eu sei vergonha. Eu falei que ele ia te jogar ali embaixo. Eu vou quebrar essa ponte. É melhor mesmo. Esses cabeças Ocas. E eu vou coletar todo o meu trigo. Não vou deixar nada pra eles, não. Não sei, não, hein? Eles tão muito sem vergonha. É melhor eu proteger a minha ilha. E pra isso eu vou expandir ela mais um pouquinho. E aí, Keb? Conseguiu pegar alguma coisa? Eu peguei trigo e peguei um pouquinho de semente. Eu não preciso nem comprar mais. Olha, até que ele fez uma coisa útil, galera. Porque eu tô ficando realmente com fome. Olha, Keb, eu tô impressionando com a sua habilidade, viu? Ó, galera, mas a gente vai achar a terra. Aqui fora tem um monte. É só a gente pegar. Mas... Oh, você é muito inteligente. Eu não pensei nisso. Ah, obrigado. Tá, mas eu já comprei os diamantes. Só tem um problema. A gente não tem madeira. Ah, mas eu sei de por isso. Eu comprei uma muda de carvalho. Olha só, alguém pensa nesse grupo. Então a gente pode plantar a muda de carvalho aqui atrás. Olha, nossa árvore já cresceu. Agora a gente pode pegar ela e fazer uma espada. Dessa forma a gente consegue derrotar o Kaj. Porque olha lá, ele não tem nem armadura de diamante ainda. Ele só comprou ferro. E a gente já tem diamante. Então isso vai ser muito fácil. Vai lá, faz uma mesa de trabalho. Tá bom, deixa comigo. Prontinho, mesa de trabalho feita. Agora a gente pode fazer nossa armadura e nossa ferramenta. E prontinho, eu já fiz a minha armadura de diamante. E com o trigo que o Keb pegou, eu fiz um pouco de pão também. Ei, dá um pouquinho, eu tô com fome. Tá bom, aqui tá. Um pra cada um. E dois pro Keb. Oxe, mas por que dois pro Keb? Porque fui eu que fui lá pegar o trigo. Ah, compreensível. Tenha um bom dia. Galera, e agora eu fiz o muro. Quero ver eles invadirem. Eu acho que nunca mais eles vão invadir o meu lado. Eu só preciso fazer uma porta. Porque daqui a pouco eu vou precisar ir pra lá. E pra me proteger, eu acho melhor fazer logo uma espada. E cada vez eu vou ficando mais forte. E os meus amigos vão ficando mais pra trás. É, até que não. E eles já estão com armadura de diamante. Isso é ruim. Se eles decidirem vir pra cá, eu tô perdido. Eu acho melhor virar um inseto agora mesmo. E eu vou virar esse besouro. Então vamos lá, botão. E virar besouro. E olha só, eu não virei um besouro qualquer. Eu virei um super besouro gigante. O que que é isso? Eu sou quase maior que a minha ilha. Não é por nada não, mas agora eu acho que eu tô muito forte. Eu tenho resistência e força seis. Enquanto eu for um besouro, os meus amigos estão enrascados. E além do mais, eu ainda posso usar a minha espada. Ah, mas não seja por isso. A gente pode plantar mais. Mas é claro que não. Vamos derrotar o Kais logo, galera. Vambora. Ah, é verdade. Derrotar o Kais, né? Vamos lá. Vai, vamos pegar ele. É o ataque. Peraí, eu tô ouvindo alguém botar bloco. Ah, são esses cabeçudos. Mas não tem problema, não. Eles vão ter uma surpresa quando chegar aqui. Porque eu sou um besouro super forte. Então vamos lá, galera. O Kais não tá vendo a gente. Quando a gente chegar lá, vai ter uma surpresa. Vamos lá. Eita, o que que é isso aqui, rapaz? E aí, galera? Sejam bem-vindos. Que bom que vocês chegaram. Tava doido pra dar umas espadadas em vocês. Disco, juro. Ele derrotou o que? Me corretiçou. Bom, que bom que vocês trouxeram essas armaduras pra mim. Toma essa. Ah, isso não vai ficar assim, não. Pega ele, menina. Toma essa, Kais. É, ataca. Isso aqui é fácil demais. Ainda bem que eu sou esse besouro gigante. Bom, e agora eu vou fechar essa porta e ninguém vai passar por aqui. Eu peguei todos os itens dos meus amigos. Isso foi fácil demais. É, não sei quem que foi o bobão que teve essa ideia. Muito bobo. É, quem será, né? Quem será? É, tá falando de quê? Foi eu. Tá vendo? Falei que foi um bobão? A gente vai ter que conversar tudo de novo. Pera, eu tô falando sério. A gente perdeu nossos itens de novo. Ah, mas não seja por isso. Eu, com meus olhos de gato, vi que tem uma piraqueta bem ali naquela loja. Peraí, piraqueta? É, uai. Não seria picareta? Jaqueta? Não, não. Piraqueta mesmo. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Tá bem aqui, pessoal. É só pegar. Tá bom, então. Já tem uma aí com você. E onde é que tem a outra? Ah, tá bem aqui. É verdade. Agora a gente tem piraqueta de ferro. Aqui o quê? É marreta. Ih, galera. Por que vocês estão falando errado? É picareta. Meu Deus, gente. Vocês são muito burros. Ih, o gato ficou doido. Tá, mas agora vamos quebrar essa pedra, porque a gente precisa recuperar todo o nosso dinheiro. Eu já vou usar um pouquinho desse dinheiro que eu peguei aqui pra comprar picareta melhor. E depois pegar bloco de ferro também. Bom, porque essa picareta de pedra aqui tem eficiência 3. E eu acho que ela vai ser mais rápida que a de ferro. Viva! Eu falei que ela era mais rápida. Aí, K.R., olha só. Eu comprei uma maçã. Pera, você comprou uma maçã? Essa maçã custa dois packs de dinheiro, Kebby. É que eu tava com fome. Ai, eu não acredito nisso. Ô, galera. Eu tava pensando aqui. Se a gente morrer, a gente vai perder os nossos itens. Então por que a gente não pensa um pouquinho e faz um baú? Você tá bem, Pé-sego? Oxe, mas é claro que eu tô. Eu sempre tô. Ah, é porque você teve uma boa ideia. Ah, mas não precisava disso. Ele vai perder os itens, Kebby. Foi marrom. Ai, ai, ai. Você perdeu tudo, né, Pé-sego? Tudinho. Tá bom, não tem problema. A gente vai lá pegar madeira e fazer um baú. Na verdade, o Kebby vai fazer isso, viu, senhor Kebby? Enquanto isso, eu vou comprar bloco de ferro. Olha só, o bloco de ferro não é tão caro. Com 16 reais, a gente consegue comprar um pack inteiro. Ai, eu vou aproveitar e comprar uma picareta de ferro de novo. E eu aproveitei e comprei picareta de diamante de novo. Agora vamos voltar pra casa, porque a gente precisa melhorar a proteção dela. É, e eu tava pensando em esses blocos aí vão ser úteis pra gente construir um muro bem alto. Maior que o muro da casa do Cais. Olha, Nini, é uma boa ideia. Então você pode me ajudar. Aqui, tem um pack pra você. Isso aí, Nini, vamos fazer um super muro. E depois de proteger mais a minha ilha, agora eu tenho um super muro. E eu acho que eu virei o Cais normal de novo. Olha só isso, eles têm um monte de diamante. Bom, agora eu preciso fazer um pouco de baú, porque o meu inventário está lotado. Vamos colocar o baú aqui e vamos começar a guardar algumas coisas. E o melhor de tudo é que os meus amigos estão sem nenhum item. Eu peguei até as armaduras deles. Agora eu posso ficar forte com diamante. Mas agora eu acho que eu posso quebrar de novo o bloco e eu ganhei mais um botão. Bom, dessa vez eu acho que eu vou virar o grilo. E a Flamiga pode ser depois. Então vamos lá. Virar um grilinho. E olha só, eu acabei virando um grilo de verdade. Tudo ficou muito pequeno pra mim de novo. Eu fiquei pequenininho. Bom, agora é só eu voltar pra lá. Ai, 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 o que tá acontecendo? Ah, eu acho que eu entendi. O grilo pula muito alto. Então qualquer pulo que eu der, eu vou ali em cima e volto. Caramba, olha só o tamanho do meu pulo. E pelo que eu tô vendo, aqueles bocóis ali estão fazendo uma espécie de proteção. Isso aqui não faz o menor sentido. Eu posso pular por cima. Olha só isso. Eu até cheguei aqui e eles nem me viram. O que será que eles estão fazendo, hein? Ó, o Keb tá aqui parado. Eu vou ficar bem aqui em cima. Vou colocar um bloco e vou ficar observando o que eles estão fazendo aqui. Prontinho, nosso super muro tá feito. Agora a gente tá muito protegido. Mas peraí. Ô, Keb, cadê o baú? Ah, eu vou colocar aqui dentro. Foi mal. Ah, então tá bom. Então vamos guardar, galera, tudo dentro desse baú. Porque desse jeito a gente não perde nossos itens e nem nosso dinheiro. Olha só, os bocóis estão guardando tudo dentro daquele baú. E eu consigo acessar o baú daqui de cima, olha só. Eles estão guardando até o dinheiro, não acredito. E agora eu vou pegar tudo que eles têm. Vamos lá, peguei tudinho. E agora eles vão ficar brigando entre si pra ver quem desvaziou o baú. Ei, peraí. Alguém pegou tudo que tava dentro do baú. Quem foi que fez isso? Ei, não fui eu. Eu também não. Ah, eu também não. Ah, certeza que foi o Pesca. Ele tá mentindo. Ah, quem garante que não foi você? Olha a sua cara de suspeito. Ah, é verdade. Eu acho que foi... Não, peraí, foi você. Olha lá, olha lá, viu? Viu, viu? Ele confessou. É, eu acho que não foi ele mesmo, não. Ei, por que você me matou, Keb? Agora eu vou matar o Keb. E aí o Keb vai achar que foi o Pesca. Olha só. Toma essa. Ih, parece que não foi o Keb também. Ele tá sem itens. Por que você me matou, Pesca? O Xuxa tá ficando doidão. Eu não matei nada, não. Então é isso, galera. Acho melhor eu dar um pé daqui logo antes que eles me descubram. E deixa eles discutirem. Vão, bora pra casa. Isso aqui tá mais fácil do que eu pensava. Beleza, galera. Agora só falta apenas o inseto. É a formiga. Vamos tentar dropar mais um botão. É só a gente ficar cavando aqui até chegar um botão. Vamos ver, vamos ver. Aí, beleza. Já dropei. Isso aqui foi mais fácil do que eu pensava. E agora pra ninguém me ver, eu posso colocar aqui o botão na formiga e vamos virar formiga. Ih, beleza. Já virei o outro inseto, que é a formiga. E como eles não vão me ver agora, eu posso ir pra loja. Só que eu preciso pegar todo o dinheiro que eu tenho naquele baú. Só que como eu sou uma formiguinha, eu sou muito lento. Bom, mas vamos pegar o máximo de dinheiro que a gente puder. Porque agora é hora de acabar com o sapo e ganhar esse desafio. Eu não consigo quebrar bloco porque eu sou muito pequeno. Ah, mas consigo passar aqui pelo meio do bloco. Então tá bom. O único problema é que eu só vou chegar lá amanhã desse jeito. Ahá, tô chegando, tô chegando. Agora vamos lá. A gente precisa subir aqui no balcão. Ai, que difícil. Aí, beleza. Consegui subir no balcão. Agora vamos comprar o portal. Depois do portal, os olhos. Então isso quer dizer que só pode ser o KR ou a Nina. Ah, mas é claro que não fui eu. Olha aqui, eu só tenho esses dois blocos de ferro. Ah, pera aí, galera. Só sobrou eu. Mas é sério, eu não tenho nada. Eu só tenho uma picareta de diamante, uma picareta de pedra e um bloco de ferro. Não tem mais nada. Ah, tá vendo? Tem um monte de coisa. Foi você sim. Não, não foi eu não, gente. Não foi eu. É, foi sim. Foi você. Foi sim, foi você sim. Foi você, não foi você. Eu sei que foi você, mas é claro que foi você. Não foi eu. Ih, acho que não foi ele mesmo, não. É claro que não foi eu. Eu falei que não foi esse tempo todo. Ah, quer saber? Deixa isso pra lá. Vamos pegar o dinheiro de novo aqui, porque ele sumiu. É isso aí. Vamos pegar tudo de novo. Só que vocês estão com a minha picareta. Eu só vou ficar olhando. Ah, não vai nada. Tamo aí. Ah, sem vergonha. Bom, galera, já estou com mais de um pack de dinheiro. Eu vou lá gastar ele de novo. Dá licença. É, eu vou te acompanhar. Ai, calma aí. Eu preciso me esconder. O carro está aqui. Então eu vou comprar a picareta de novo e vou comprar mais diamante. Olha só. O que será que ele está comprando? Deixa eu ir embora. E vou aproveitar que eles estão ali dentro da loja e vou subir as paredes. E aí, quando eu chegar no topo, eu vou fazer o portal ali de cima. Assim, ninguém vai descobrir que eu fiz o portal. Hehe. Eu sou muito inteligente. Agora vamos subir no topo de tudo. E aqui estamos. Tudo que a gente precisa fazer agora é montar o portal. O que não vai ser muito difícil, não. Vamos ajeitar todo o terreno com o Cobaltone e agora vamos continuar. E agora é só colocar os olhos do fim e vamos formar um portal. Pronto! E agora, formiguinha cais, vamos para o fim. Olha só onde nós chegamos. O fim é muito diferente aqui. E depois de fazer a ponte, agora é só chegar até o sapo. E o fato é que eu estou tão pequeno que talvez nem o sapo consiga me ver. Porque o sapo é gigantesco. E ainda tem uma coroa na cabeça. Ah, não. Não acredito. Na hora errada, eu virei o cais de novo. Mas não tem problema. Eu ainda tenho um estilingue. Vem cá, senhor sapo. E toma essa. O problema é que esse estilingue não está acertando. Vai, agora sim. Toma isso na cara, sapo. O sapo está me batendo. Só que eu acho que não está dando muito dano não, viu? Até mesmo porque eu já estou com armadura de diamante. Então toma essa. Acho que só mais um pouco eu vou vencer. Esse sapo também não é muito fraco não. Mas está bom. Só mais um pouquinho. Toma essa, sapo. Ih, calma aí. Ele dropou até a língua dele. Que coisa horrorosa. Cais ganhou o desafio. Olha isso. Agora os meus amigos vão ver só. Eu ganhei mais um desafio. Prontinho. Já comprei diamantes. E agora a gente pode caçar o cais. Cais ganhou o desafio. Peraí. Como assim? Eu acho que a gente perdeu. É isso mesmo. Vocês perderam. Ai. Bom, eu virei inseto. E vocês nem viram. E dessa vez eu fiquei com o pior bloco de novo. Mas mesmo assim eu venci. Ah, mas na próxima a gente vai vencer. Você vai ver. É. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.